Senhor, queridos, como já foi falado, nós temos aí o dia da Bíblia e nós queremos estrenar a Deus a nossa gratidão por ter a palavra dele, pois se quisermos descobrir a vontade do Senhor, uma das formas, talvez a mais especial, é nós lermos e estudarmos a Bíblia Sagrada, ela está revelada a vontade de Deus para as nossas vidas, todos sabemos que ela foi escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos, por 40 escritores aproximadamente e ela é o primeiro livro a ser impresso na história da humanidade, quando Gutenberg em 1451, o alemão que inventou a imprensa, ele imprimiu, o primeiro livro, a primeira literatura foi a Bíblia Sagrada e a Bíblia tem sido o livro mais lido, tem sido a literatura mais lida em toda a história da humanidade, nós temos até, se for pegar, nós temos a Bíblia, nós temos o Alcorão, temos algumas ficções lá que entram na lista, mas a Bíblia Sagrada disparadamente é o livro mais lido, mais editado, mais traduzido, mais vendido é a Bíblia Sagrada e as crianças neste momento vão fazer uma apresentação alusiva ao dia da Bíblia, e você preste atenção e adore ao Senhor, por este momento especial, onde o Senhor tem concedido para nós, esse telegrama, a sua vontade expressa nesse livro sagrado, as crianças, logo após o quarteto Adorarte, também tem a oportunidade. A paz do Senhor, igreja, amém? Então, como o pastor já falou, hoje é o dia da Bíblia, um dia especial para nós cristãos, e o tema deste ano e do dia da Bíblia, se encontra ali no telão, é a Bíblia e a família, pais e filhos. O versículo, o tema é, reúna esse povo na minha presença para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer a vida inteira e assim ensine os seus filhos. O tema escolhido para este ano foi a família, hoje em dia se fala tanto no tema em torno da família, em torno de casamento, de criação de filhos, e o desejo de cada cristão é que o mundo, não somente nós, encontre os conselhos na palavra de Deus, que eles usem a Bíblia como o livro da família. Então, ali onde encontra essa passagem, Moisés estava rumo à terra prometida com o povo de Israel, o povo de Deus. E eles teriam que passar por um deserto, por dificuldades com seus filhos, pouca comida, terras desconhecidas e Deus deu esse conselho para eles, Deus disse, aprendam a temer-me e ensine os seus filhos. O primeiro de tudo, nós devemos temer a palavra de Deus e a gente aprende isso lendo a Bíblia. E depois ensinando os nossos filhos, devemos ensinar os nossos filhos, que cada pai que está aqui presente possa ensinar as suas crianças, que nós como igreja do Senhor não esquecemos de ensinar os nossos filhos, que a gente possa plantar a semente no coração de cada um deles. Deus compreende as dificuldades da vida em família, mas Deus também sabe que não existe nada melhor para o ser humano do que a vida em família. Por isso, sejamos humildes diante de Deus e buscamos sempre inspiração na palavra de Deus para a nossa vida em família. Façamos da Bíblia o livro da nossa família, fazendo assim, não apenas celebraremos um bonito dia da Bíblia, mas teremos uma vida em família abençoada. Essa é uma apresentação das crianças e também do Vocal Aliança. E eu trouxe uma turma especial hoje aqui para o dia da Bíblia. Vou perguntar então para eles quem eles são. Quem são vocês? Nós somos a turma da Bíblia. E o que vocês fazem? Investigamos a Bíblia. Amém. Igreja, vocês sabiam que a Bíblia, ela é mais do que um livro? Ela pode se transformar em muitas coisas. E as nossas crianças vão dizer agora para nós no que ela pode se transformar à medida que a gente vai lendo ela. Ela pode ser como? Ela pode ser como fogo. Jeremias. Ela pode ser como fogo. Jeremias 23, 29. Porventura, minha palavra não é como fogo. Diz o Senhor. Ela pode ser como? Lâmpada para os meus pés. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Ela pode ser como? Ela pode ser como leite. 1 Pedro 2, 2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Ela pode ser como pão, mas nem só do pão verá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Ela pode ser como? Semente. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8, 11. Ela é como o mel. Salmo 119, 103. Ó, quão doces são essas palavras ao meu paladar, que é mais doce do que o mel. Ela pode ser como? Ela é como a espada. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Certo. Mas, a palavra de Deus, ela pode se transformar em todas essas coisas. Mas, por que eu devo ler a palavra de Deus? Para que eu vou ler a Bíblia? Vitória, por que eu devo ler a palavra de Deus? Porque no meio dela conhecemos a Deus e ficamos sabendo o que Ele exige de nós e o que Ele nos promete. Como diz na Bíblia em 2 Timóteo 3, 16. Toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Porque nela se encontra revelado o amor de Deus pelo ser humano. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por que devemos ler a Bíblia, Zona Dabe? Porque somos ensinados e habilitados a viver no mais alto conceito de amor. Mateus 5, 43. A Bíblia diz. Porque nela encontramos mensagens de consolo e de paz, como está escrito em João 14, versículo 1 e 2. Não se turbe ao vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe ter dito. Pois vou preparar e vos lugar. Amém, né? Então vamos ter dito juntos. Feliz dia da Bíblia! Agora a gente queria convidar todas as nossas crianças que estão aqui presentes. Podem vir aqui na frente para cantar com a gente. Convidar o vocal Aliança representando as nossas famílias. Eu queria pedir para toda a igreja se colocar de pé. Que a gente cante ensino como uma oração, igreja. Que a gente possa dar valor às escrituras sagradas. A palavra de Deus diz que o amor se esfriaria. As coisas vão se tornar difíceis. Mas com os nossos filhos, com a nossa família unida, batalhando para Deus, tudo se torna mais fácil. Então que a gente possa ganhar os nossos filhos. Que a gente possa ter um exército pronto para batalhar em prol da obra de Deus. E levar muitas almas para o céu. Amém? Então comece a leitura da palavra de Deus ainda hoje. A gente convida a todos vocês. Leiam a Bíblia. Prosperem nela. Pratiquem a palavra de Deus. E a gente convida a todos agora a cantar esta oração com nós. A gente convida a todos 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 nós. Restaura, Senhor, caminha, caminha, restaura o amor, caminha, caminha, restaura o perdão, restaura a alegria, restaura, Senhor, caminha, caminha. Uma palavra nos diz, que no final tudo mudaria, por causa da iniquidade o amor se esfriaria. E hoje já podemos ver, dentro da igreja, dentro da família, onde está o amor, onde está o perdão, onde está a nossa alegria? Restaura, Senhor, caminha, caminha, restaura o amor, caminha, caminha, restaura o perdão, caminha, caminha, restaura o perdão. Restaura, alegria, restaura, Senhor, caminha, restaura, Senhor, caminha, restaura, Senhor, caminha, restaura o perdão, aqui está o amor, caminha, две de vocês. Amém. Amém.